Mas sabe quando você fala assim, ah, essa franquia deveria ter morrido, tipo, deveria parar enquanto estava bom? Eu assisti todos, tá ligado? Ah, tipo, filme desse de espião, de essas coisas, porra, é a mesma coisa, tá ligado? É, são muito parecidos. É, só muda isso pro quem eles estão caçando. Mano, minha netta é uma bosta. Extendido, a minha netta é uma bosta. A gente está com um lagão nervoso. Não, não é lag, não, minha netta não tá pegando um mega, tá ligado? Ó, eu vou trocar uma arma, ele troca duas vezes a arma, tá ligado? Mas aqui tá lento pra mim também, cara, só pra te avisar. Pode ser que não seja a sua netta também. Tô de Flatline e de Havoc. Tô de 99 Trawler, já com o bentezinho doido lá. Tá, bom jeito já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?